Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça reestabelece decisão da ANEL que revogou a autorga de usina termoelétrica para participar de plano de expansão de energia. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a exclusão foi motivada pela incapacidade da empresa de estruturar economicamente o projeto. A usina Rio Grande foi contratada por leilão em 2014, mas até hoje não iniciou suas operações. Por isso, a agência revogou a autorga e rescindiu os contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada. A exclusão feita pela ANEL havia sido suspensa pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul em decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nas duas instâncias, o entendimento foi de que o atraso no início da operação da usina foi causado pela demora na obtenção de licenças ambientais. E por isso, a empresa não teria culpa pela demora na execução do projeto, o que inviabilizaria a revogação das autorizações pela ANEL. Ao reestabelecer a decisão da ANEL, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou que a sociedade não poderia ficar aguardando eternamente que a usina cumprisse as condições necessárias para o fornecimento de energia elétrica. Para o ministro, a ANEL agiu dentro do seu poder fiscalizatório e cumpriu todas as exigências administrativas para revogar a autorga da usina, não cabendo ao judiciário interferir indevidamente na esfera de competência técnica e especializada da agência reguladora. A CIDADE NO BRASIL